E essa coisa de falar que vocês copiam o Pagode da Ofensa, como é que vocês respondem isso para as pessoas? Eu acho que na internet nada é tipo de ninguém, né? Nada é original 100%. Nada é 100% original. Mas é uma cópia diferente. Com certeza, na verdade eu acredito que não seja uma cópia, é uma forma. É uma paródia. Eu acho que vocês têm muito mais eles como uma inspiração do que qualquer outra coisa, né? Referência para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri